Xbox Series S ajudará a geração a avançar e não o atrasará, diz o Xbox. Project X-Cloud Previo a caminho do Brasil. E Xbox continua a procura de estúdios para comprar. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E você, gosta de ficar antenado no que está rolando no mundo dos games? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe, isso ajuda muito. E as fontes dessas notícias estão na descrição desse vídeo. Pessoal, o Xbox Series S é o videogame mais barato da nova geração. E apesar de ser mais fraco do que o Xbox Series X, está equipado com muita da mesma tecnologia. Algo que permite rodar jogos com muitas das novas funcionalidades. As suas especificações têm dado muito o que falar e surgiram comentários que poderiam atrasar indústrias. Mas para a Microsoft, o seu efeito será precisamente o oposto e vai assinalar o arranque inédito para uma geração de videogames. Galera, Andrew Gilson, arquiteto de sistemas na Xbox, conversou com a Digital Foundry e comentou o porquê o Xbox Series S ter sido criado e como ajudará a indústria a ir mais além mais cedo. Abre aspas, li muita discussão na internet sobre o porquê da Microsoft não continuar com o Xbox One X como uma máquina de baixa gama. Bem, uma coisa é que demoraria muito ao longo da geração e sentimos que a geração é definida por aspectos como o Xbox Velocity Architecture e funcionalidades gráficas tais como Variable Rate Heading, Rate Tracing e um aumento de 4x no poder do processamento da CPU. Queríamos ter certeza que existia um videogame de entrada com o preço certo que pudemos avançar a sério na geração ao invés de atrasar. Ouvi que o Xbox Series S vai atrasar a geração, mas na verdade vemos o Series S avançar, pois ao criar o Series S, teremos mais jogos inscritos para as características da nova geração. Fecha aspas, disse Andrew. Pessoal, Gerson diz ainda que foram identificadas as áreas mais complicadas para adaptar os jogos para o Xbox Series S e tornaram fácil para os estúdios desenvolver jogos de acordo com os alvos do Xbox Series X e ajudá-los para o Xbox Series S. Pessoal, em mais notícias, a Microsoft anunciou que o projeto X-Cloud Preview está a caminho de mais países e o Brasil é um deles. Será em 18 de novembro que você poderá se inscrever e participar da fase de testes da tecnologia de jogos em nuvem da Microsoft, para que possa jogar jogos em qualquer lugar. Galera, Japão, Austrália, México e Brasil são os países escolhidos para a nova fase de teste do X-Cloud, que promete revolucionar a forma de como você joga seus jogos no Xbox. O Xbox anunciou ainda que a versão completa será apresentada em 2021, mas que a fase de testes começará com uma grande quantidade de jogos ao seu dispor. Pessoal, em mais notícias, a cada nova entrevista, Phil Spicer é questionado sobre a possível compra de mais estúdios para manter a tradição. Foi precisamente isso que aconteceu no Bloomberg. Ao longo dos últimos anos, o Xbox adquiriu diversos novos estúdios para reforçar o talento criativo na Xbox Games Studios, e atualmente é responsável por estúdios de grande calibre em todo o mundo. Galera, o entusiasmante potencial de cada um deles para o portfólio do Xbox é imenso, tal como a ansiedade em ver a mais anúncios surpresas no qual o Xbox revela que adquiriu mais talento. Segundo o Spicer, isso poderá acontecer a qualquer momento, pois estão à procura de talento para alimentar as suas plataformas e serviços com novos jogos e experiências. Abre aspas. Os jogadores jogam jogos. Construímos essas plataformas e serviços para entregar os melhores jogos aos jogadores em todo o lado. Por isso, precisamos de um forte fornecimento de equipes internas. A Bethesda praticamente duplica o tamanho de nossos estúdios internos, significando os estúdios que constroem jogos como parte do Xbox, e ainda estamos à procura de outras equipes. É importante termos o fornecimento contínuo de grandes jogos para os nossos assinantes, e a plataforma Gaming, fecha aspas, disse Spacer. Galera, através da Bethesda Games Studios, que inclui estúdios como Arkane, Machine Head, ID Software e Tango Game Works, o Xbox Games Studio é responsável por mais de 23 estúdios em todo o mundo. E não se esqueça, comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho